Aquele ator do filme do Velozes e Furiosos, né? Aqui é o Brasil. Deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe abaixo também o seu comentário. Estou rindo aqui, mas não é para rir não, né, pessoal? Coisas sérias, coisas que estão acontecendo no país. É para chorar, não é nem só no país, né? No mundo, ao redor do mundo todo está acontecendo algumas coisas. Muito sinistras, muito estranhas, né? Como países tão grandes estão aderindo ao comunismo de uma maneira tão fácil, né? Tem uma explicação. Universidades e escolas, né? A gente não estuda mais para saber qual é. Porque os professores não precisam nem estudar, né? Hoje tem a internet, então tem muitos vídeos aí vazando as ideologias que os professores veem implantando na mente das crianças, adolescentes e jovens. Então, estão sendo todo mundo doutrinado. Por isso, são um bando de cegos que não conseguem ver um palmo à sua frente e não têm opinião, né? A opinião deles é sempre formada por alguém. Alguém forma uma opinião na cabeça deles. Não conseguem, peraí, pensar com o seu próprio cérebro, cérebro. É incrível isso. Incrível, incrível, incrível.